Olá, hoje é terça-feira, dia 22 de junho de 2021, e o Grupo de Conjuntura está reunido para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca, aqui comigo estão os professores Antônio Lisch e Margarida Gutiérrez. Essa semana é uma semana movimentada nas divulgações do Banco Central, primeiro nós tivemos hoje a divulgação da ata da reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, e na quinta-feira nós teremos ainda a divulgação do relatório trimestral de inflação. Hoje o nosso programa vai se debruçar sobre a análise da ata do COPOM e abrir, esquadrinhar um pouquinho os caminhos para a política monetária no Brasil. Professor Antônio Lisch. Obrigado, Gabriel. Então, a ata basicamente referendou um pouco o que já tinha sido colocado na semana passada, quando foi tomada a decisão na quarta-feira. Lembremos que a Selic está hoje em 4,25 ao ano e que o aumento que foi decidido na última reunião foi de 0,75. A ata coloca hoje que o COPOM chegou a pensar em aumentar a taxa de juros um pouco mais, ou seja, chegou a pensar que o aumento poderia ser de 1% e não de 0,75. E, por outro lado, coloca que o indica que na próxima reunião teremos um outro aumento de 0,75. mas, dado que teve esse debate sobre um aumento da taxa de juros de 1% agora, e uma forma de sinalizar, uma forma de colocar para o mercado que a próxima reunião pode ser que o aumento seja de 1%. E, claro, isso vai depender muito sobre a projeção de inflação, como que ela continua, como continua o nível de atividade, ou o balanço de risco. Mas, de qualquer forma, então, o Banco Central mostrou esse sinal de que pode chegar a aumentar os aumentos que ele estaria dando. Por outro lado, deixou mais transparente, ou claro, que a normalização parcial não vai continuar. Ou seja, que se espera que, no final deste ano, a taxa de juros selic esteja no seu patamar neutro. Ou seja, basicamente isso já foi estabelecido nesta reunião. Isso significa que, em princípio, a taxa de juros selic deve chegar a 6,5% no final do ano. Mais do que ele estava sinalizando nas reuniões anteriores, quando ele falava de uma normalização parcial. Então, ele foi bastante mais estrito, bastante mais conservador, digamos, nesta ata. Seja indicando que, no final do ano, poderemos ter um juros de 6,5%, seja indicando que, nas próximas reuniões, teremos um aumento de 1%. Só um comentário. A política monetária é discricionária, como o pessoal fala. Depende um pouco sobre as circunstâncias que vão acontecendo ou das novas informações que a gente podamos ter. Isso significa que o Banco Central não está comprometido com, nem com o aumento de 0,75% na próxima reunião, nem com uma selic no final do ano de 6,5%. Isso vai depender sobre como continua o nível de atividade, como continua a projeção de inflação, ou como continua o balanço de risco, especialmente a questão fiscal. Mas, em princípio, ele se mostrou um pouco mais duro. Ele coloca mais ênfase, a ênfase do Banco Central foi que ele pretende alcançar uma meta de inflação em 2002 de 3,5%. Ou seja, colocar inflação, digamos, de médio prazo, ou seja, daqui a um ano e meio, nesse patamar de 3,5%. Ele estaria comprometido com isso. É claro que existem várias reservas, vários temas que ainda estão um pouco, que ele tem dúvidas. Um dos temas que ele destacou, que é importante, é sobre a persistência inflacionária, especialmente no setor serviços. Essa persistência inflacionária ou essa inércia inflacionária tem sido maior do que se esperava. O Banco Central tinha falado nas reuniões anteriores que achava que o surto inflacionário era temporário. E agora vê que não foi tão temporário assim. Ou seja, que a persistência inflacionária era maior do que ele esperava nos meses anteriores. Por isso também que ele está modificando a trajetória esperada para os juros. Um pouco porque ele percebeu que a maior persistência estava afetando a expectativa de inflação para 2022. E com isso, então, está aumentando um pouco a trajetória esperada dos juros. Por outro lado, ele continua mantendo, do ponto de vista nível de atividade, um cenário positivo. Ele acha que aconteceu uma surpresa positiva pelo lado do nível de atividade e para o mercado de trabalho. Ou seja, é claro que no caso do mercado de trabalho, ele é muito heterogêneo. Existem setores que recuperaram mais rapidamente que outros. Mas, de qualquer forma, o Banco Central acha que a recuperação da economia brasileira está indo em um bom nível, ou pelo menos, se existem surpresas, é do lado positivo. Podemos ter também alguma surpresa positiva, ele espera ter alguma surpresa positiva, também pelo lado da inflação, especialmente pelo lado da inflação dos comercializados. Como a taxa de câmbio está caindo, o Banco Central diz que, nos próximos meses, a inflação dos comercializados pode cair mais rapidamente do que ele estava esperando. Então, podemos ter alguma surpresa positiva, não só do lado do nível de atividade, mas também do lado da inflação por causa dos comercializados. Como é que o mercado financeiro recebeu tanto a decisão da quarta-feira passada como a ata do Copom de hoje de manhã? Recebeu de forma muito favorável. A gente está olhando que o dólar continuou caindo. Hoje, o dólar está a R$ 5,01, mas a qualquer momento, nos próximos dias, pode cair abaixo desse patamar psicológico dos R$ 5,00. Ou seja, o dólar está caindo. O Ivovespa continua subindo. Hoje, pode ter tido algum ajuste negativo, mas estamos numa perspectiva de forte subida do Ivovespa. Já estamos chegando quase aos 130 mil pontos, estamos um pouquinho abaixo. Os juros futuros estão em queda. Então, são todos indicadores positivos que indicam maior confiança ou credibilidade do mercado financeiro em relação ao comportamento da inflação ou do nível de atividade. Me parece que o mercado financeiro tem dado uma trégua, digamos assim, na constante turbulência ou nos momentos de tensão ou de estresse que temos vivido nos últimos meses ou nos últimos anos. Neste momento, pelo contrário, estamos tendo uma certa tranquilidade dos agentes, uma redução da versão ao risco. A gente já comentou nas semanas anteriores também a melhora das contas fiscais, tem ajudado nisso. Mas, neste momento, o que estamos comentando é que a própria estratégia do Banco Central tem ajudado a melhorar os indicadores de confiança. Por outro lado, a expectativa para o PIB deste ano, 2021, continua subindo. No boletim Focus, a gente já tem a previsão, no Focus, que está em 5%. Nós já temos um conjunto de perspectivas ou de agentes econômicos acreditando em taxas de crescimento neste ano muito maiores. É claro que o crescimento para o ano que vem, por causa deste aumento dos juros, piora. Ou seja, provavelmente o Focus está reduzindo um pouquinho o crescimento para 2022. Estava em 2,2%, caiu para 2,1%. Mas, para este ano, está melhorando. No cenário internacional, Margarida? Não, é que eu queria fazer aqui uma colocação em cima do que você colocou, Lígia, do que você falou, que é o seguinte, curiosamente, indo contra aquele senso comum que a gente tem, mas quem é da área não tem, o Banco Central subiu os juros, deu uma subida importante, 0,75 pontos percentuais, não é pouca coisa. E os juros futuros caíram. E, na verdade, o custo do crédito, quem baliza o custo do crédito, quem norteia as decisões de produção, consumo e investimentos, não é a taxa básica de juros. Ninguém se endivida à taxa Selic. São os juros futuros que são o piso, vamos dizer assim, o norte, para a formulação de taxas de juros, de financiamentos, de empréstimos, por prazo, etc., e tal, por custo de oportunidade do capital. E são medidas de risco, como a gente sempre tem que falar. Então, paradoxalmente, ao senso comum, o Banco Central subiu a taxa básica de juros e os juros futuros acomodaram, caíram um pouco. Qual é o significado disso para a gente? É que, na verdade, os juros futuros já estavam começando a embutir um risco inflacionário. Não por conta de mais inflação pela questão fiscal, mas um risco inflacionário per se, por conta de mais inflação. E isso, quando o Banco Central sobe os juros, no primeiro comunicado que ele fez, assim, depois da decisão dele, do Copom, e agora com a ata, o que ele está reforçando para todo mundo? Olha, eu estou preocupado com a inflação? Sim. Eu pretendo cumprir a meta de inflação? Sim. Acabou quando o Lixa colocou. A normalização da política monetária está aí, e não tem mais normalização parcial, que seria uma taxa básica selic inferior ao juros real neutro da economia, ele está reforçando a intenção dele, o compromisso dele, com o regime de metas de inflação, com a meta de inflação especificamente para o ano que vem. Então, isso é muito importante no regime de metas de inflação especificamente, onde você tem uma meta anunciada e tem uma missão que o Banco Central tem, que é cumprir a meta, essa comunicação que o Banco Central tem com a sociedade, através das atas, o Gabriel colocou, dos relatórios trimestrais de inflação, dos seus comunicados, isso é muito importante, porque quando o Banco Central consegue ter uma comunicação o mais transparente possível, com isso você reduz muito o custo da política monetária. Por quê? Porque as expectativas de inflação começam a aderir, a convergir mais facilmente para a meta central de inflação, se todo mundo acreditar que a meta de inflação será cumprida. Então, era só esse adendo que eu queria fazer. Digamos assim, o Banco Central, digamos, nos últimos meses, entrou numa espécie de guerra ou briga, tentando ancorar as expectativas de inflação de 2022 na meta. Lembremos que a meta para 2022 de inflação é 3,5. E ainda ele não conseguiu. Ou seja, pelo menos o Focus ontem colocou a expectativa de inflação para 2022 em 3,78%. Então, um pouquinho acima de 3,5. Mas se espera que nas próximas semanas, nos próximos meses, essas expectativas de inflação, que estão, digamos, quase 3,8, um pouquinho acima, convergem para 3,5. Se isso acontecer, o Banco Central terá ganhado a sua briga e terá reancorado as expectativas. Mas um pouco o que a Margarida diz é que ele está indo no bom caminho. Pelo menos o mercado financeiro, um pouco pela tranquilidade ou a confiança que começa a demonstrar, parece que o Banco Central conseguiu, de alguma forma, começar esse processo de reancoragem das expectativas para o ano que vem, que era o problema que a gente iria ter, que iria dar grande turbulência. Ou seja, a questão fiscal sempre deu turbulência, mas estamos tendo uma desancoragem das expectativas de inflação e isso poderia dar outra, mais turbulência, mais estresse. E isso parece que está começando a ser revertido. É claro que a gente vai continuar acompanhando esse tema, mas, digamos, temos esse... E essa melhora nos sindicatos de confiança que cria um otimismo para esse curto prazo. Enquanto isso, no cenário internacional, também tivemos, na semana passada, digamos, na semana passada, teve uma super quarta-feira. Não só teve a decisão do Banco Central do Brasil, teve também a decisão do Federal Reserve, do Banco Central americano. E eles também tiveram um discurso um pouquinho mais conservador, um pouquinho mais rigoroso, dizendo que eles poderiam antecipar o aumento da taxa de juros, a taxa de juros básica lá, que são a Federal Fund, poderiam aumentar, não em 2024, como eles tinham sinalizado anteriormente, mas em 2023. Isso deu uma turbulência nos mercados financeiros internacionais na quinta e sexta-feira, queda nas bolsas de valores, valorização do dólar, um pouquinho de aumento na versão ao risco, mas tudo isso já reverteu. Isso já tudo começou a ser recificado, depois dessa pequena turbulência de dois dias, e ontem os mercados já recuperaram a sua calmaria. Então, é claro que ainda eles vão ter um debate, e isso pode criar alguma turbulência, sobre quando que eles vão retirar os estímulos monetários, aquela compra de títulos públicos e privados, não o tapering, quando que será o tapering. Existem divisões dentro do Federal Reserve, alguns diretores são mais favoráveis a retirar os estímulos rapidamente, porque isso, digamos, tornaria mais confiável, ou levaria, no futuro, a não ter que aumentar tanto os juros, outros acham que seria muito prematuro retirar ou indicar, por enquanto, mudanças na política monetária. Então, ainda tem um debate. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha os indicadores de confiança de ontem, segunda-feira e hoje, a gente vê que os agentes econômicos estão mais tomadores de risco, ou seja, está diminuindo a versão ao risco. A gente vê isso, basicamente, porque a taxa de juros básica, de referência, a taxa de juros, o título do tesouro americano há 10 anos, continuou caindo, já está 1,48, indicando uma espécie de confiança dos agentes econômicos de que o Federal Reserve não irá aumentar os juros o ano que vem, ou em 2023, e também acreditando que a inflação que cresceu, que levamos um susto em abril, quando aumentou a taxa de inflação ao consumidor lá, isso foi esse temporário. E aí, com isso, também temos mercados financeiros internacionais com baixa aversão ao risco, muitos tomadores de risco e que estão dando muita liquidez. Então, aí estamos tendo um cenário doméstico que se tranquilizou, por causa da política monetária e pelo ajuste temporário das contas públicas, e temos também um cenário internacional tranquilo, o que não tem sido comum na nossa vida macroeconômica ou financeira nos últimos anos. Isso torna as expectativas de curto prazo muito otimistas, todos vivemos uma calmaria, então, começa-se a discutir até onde vai agora a bolsa de valores, se teremos um rally ou um surto positivo no envolvente, até onde ele chega, quanto ele vai demorar, o que vai acontecer com a nossa estrutura de juros, vão continuar caindo os juros futuros, até onde eles caem, o dólar continuará caindo, ficará abaixo de R$ 5,00. Esses elementos que estou falando um pouco em termos de otimismo, de curto prazo ou de tranquilidade. É claro que, digamos, sempre a gente pensou que a gente deveria aproveitar os momentos de calmaria ou de tranquilidade para fazer as reformas que tanto têm se discutido nos últimos anos. temos uma reforma administrativa discutida, tributária. A gente é bastante pessimista em relação a isso. A gente não acha que existam... É claro que algumas coisas, como a privatização da Eletrobras, com todas as críticas por causa de ineficiências que existem no projeto de privatização, que podem aumentar os custos, afetar o crescimento a longo prazo, mas, de qualquer forma, ela tem andado no Congresso. Mas outro tipo de reformas parecem mais difíceis de serem feitas. Apesar disso, temos esse momento de calmaria, de tranquilidade do mercado financeiro. E, digamos, só para terminar, destacar o paradoxo que a Margarida colocou. O Banco Central nosso se tornou um pouquinho mais conservador, um pouquinho mais rígido no seu discurso, indicou, sinalizou um aumento de juros. Isso permitiu uma ancoragem da melhor das expectativas de inflação para 2022, e isso nos deu uma tranquilidade que melhora os indicadores macroeconômicos de curto prazo. Então, o Banco Central, nesse sentido, digamos, tem sido um pouco a percepção que o mercado financeiro tem, que a gente tem. A pergunta é até onde que vai a nossa trégua, a nossa calmaria, a nossa tranquilidade. A gente sabe de que já temos indicado isso, que existem vários tipos de problemas, seja pelo andamento da pandemia, como que ela continuará nas próximas semanas, nos próximos meses, seja pela questão fiscal que pode se colocar, seja pelo cenário internacional, temos que ver se a inflação americana continua sendo temporária como não. Enquanto isso, enquanto isso, enquanto, digamos, é claro que a gente não tem, se alguém pergunta datas ou ideias, a gente não sabe. A gente simplesmente destaca quais são os principais riscos que a gente pode ter ou que pode afetar a nossa calmaria. A gente nunca sabe, temos a questão hidrológica, que pode afetar o setor energético, a calma de hidrologia, como que ela continua. Temos vários elementos diferentes e a gente não sabemos avaliar exatamente, porque aí a gente aparece surpresa, se é com o conjunto de informação que a gente tem disponível hoje, a gente não consegue estabelecer claramente o que a gente pode ter. Então, era isso que essas dúvidas, enquanto isso, temos um otimismo para as próximas semanas ou os próximos meses. Vamos a desfrutar deles. Bem, então, com esse otimismo, ou pelo menos esse momento de trégua, ao menos no campo macroeconômico, nós nos despedimos por hoje e nos vemos no próximo podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá. E aí